E aí pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra você grandes novidades do marketing digital Muitos sabem que a Black Friday está acontecendo nessa semana E tem grandes descontos E o marketing digital também não está de fora dessa Então eu vim trazer pra você aqui alguns produtos, alguns treinamentos, ferramentas Que estão na Black Friday e estão com grandes descontos E eu quero falar pra você quais são eles e quais eu utilizo e recomendo pra minha audiência que são vocês Aqui está meu blog, já começa a parte do HostGator Que eu já fiz alguns vídeos também e falo sempre também da HostGator Que é essa plataforma de fazer um blog, de estar fazendo a hospedagem do seu blog, do seu site E é uma das melhores plataformas de você estar utilizando para o marketing digital mesmo Eu falo sempre que, pra quem que está começando, o plano M da HostGator Já começando aqui a Black Friday, a HostGator na verdade começou um mês antes já Pra poder fazer essas promoções e até hoje eles estão com a Black Friday Então se você quiser também, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você estar entrando e vendo meu blog nesse link Pra que vocês possam aproveitar a Black Friday Vamos entrar aqui no meu computador um pouco pra mostrar pra vocês Eu coloquei aqui, promoções Black Friday Pra vocês estarem acessando Bom, aqui começando já a primeira coisa que eu vou colocar aqui pra vocês Esse que eu coloquei é a Fórmula Negócio Online O treinamento do Alex Vargas É o melhor treinamento que eu vejo até hoje Porque muito das pessoas vem perguntar pra mim Diogo, o que você fez? O que você adquiriu? Qual treinamento você fez? Pra você começar a ter esses resultados na internet Eu sempre falo, pessoal Faça uma Fórmula Negócio Online É um dos melhores, é o top curso Que tem aí no Brasil Que o pessoal fala Eu falo normalmente que é a faculdade do marketing digital Então pra quem quer começar a trabalhar com marketing digital E quiser aproveitar esse grande desconto que o Alex Vargas está dando Você pode estar aproveitando Eu coloquei aqui 20 reais Mas na verdade é 200 reais de desconto Que ele está dando De 497 por 297, pessoal É uma coisa assim que é impressionante Porque ele nunca dá esses descontos E é nessa Black Friday que ele deu um grande desconto Então se você quiser adquirir esse treinamento Que é o top do Brasil atualmente Você pode estar adquirindo ele sem medo Que você vai ter um grande investimento pra sua vida Que pode fazer a grande diferença na sua vida Um outro também, um outro curso Que é o Afiliado Orgânico Do Leonardo David É um treinamento que ele vai ensinar você a trabalhar com O YouTube e também com o Facebook Com grupos de Facebook Se você quer busca Alguns resultados rápidos Pra você estar ganhando como afiliado Eu indico pra você Afiliado Orgânico Porque você vai ter ganhos um pouco mais rápidos Você vai ter que estar fazendo um bom trabalho Com marketing digital Postando nos grupos Da forma que o Leonardo ensina pra você E você vai estar ganhando como afiliado O Afiliado Orgânico Ele está com um desconto de R$100 Pra quem que está adquirindo nessa Black Friday De R$197 por R$97 Então aproveita se você quiser trabalhar como afiliado orgânico Com o curso Afiliado Orgânico Do Leonardo David É um curso top Que muitas pessoas também estão indicando E eu também indico pra você Eu tenho ele E já coloquei algumas práticas também Das técnicas que o Leonardo fala E realmente dá muito certo Pessoal Outro treinamento também pra vocês É o Face Ads para iniciantes Esse sim está dando muito desconto também O Thiago Wendel Eu conversei com ele em box lá Então eu falei assim pro Thiago Eu falei assim Thiago você vai dar desconto também nessa Black Friday Ele falou assim Vou Diogo Eu vou dar um desconto sim Muito bom Que seria de R$497 por R$77,90 Cara é impressionante É só pra quem que não quer realmente Ter uma mudança de vida Então se você queira trabalhar com o Facebook Ads Você pode estar adquirindo também o Face Ads Para iniciantes E também ele vai dar junto pra você Mais outro curso Que é o Face Ads Poderoso Que é um curso um pouco mais avançado De Facebook Ads Mas você vai ganhar apenas por R$77,90 Os dois cursos pessoal É assim É impressionante o desconto que ele está dando É praticamente É praticamente não É 84,90% de desconto que ele vai dar pra você Praticamente 85% de desconto Do curso que ele está fazendo pra vocês Então assim pessoal Aproveita também esse desconto Se você queira dar um passo a mais No marketing digital Bom, agora eu vou falar pra vocês As ferramentas que eu utilizo No marketing digital Essa ferramenta é o Hotlink Plus O Hotlink Plus Ele tem uma funcionalidade De você estar camuflando Os seus links como afiliado Se você criou uma página de venda Por exemplo Eu utilizo muito o Lead Lovers Ele coloca uma página de venda Cheia de códigos Então o que eu quero fazer É camuflar esse link Com o link meu do blog Então dessa forma Eu posso fazer o seguinte Eu crio uma página de vendas Ou uma página de captura No Lead Lovers E camuflo com o link do meu blog Então ele é uma funcionalidade De você camuflar Mas também tem outras funcionalidades Você está fazendo o pop-up Por exemplo A pessoa vai ter a intenção De sair do seu site Vai aparecer um pop-up pra ela Falar assim Não saia Aproveite essa oferta Ou até mesmo Faça o download do ebook Você pode criar essas técnicas Mas também tem o redirecionamento De links Se você está em uma página E você vai querer sair da página Ele pode redirecionar a pessoa Para outra página Ou seja Uma outra página de venda Então você vai aumentar Sua probabilidade De estar vendendo para a pessoa Então essa ferramenta É fenomenal Muito completa Muitas pessoas que usam também O Facebook Ads Que pode estar utilizando Essa ferramenta Que é muito avançada Que muitos deles utilizam Para camuflar os seus links De afiliado Uma outra coisa também É o Lead Lovers É outra ferramenta Muito boa Eu falo sempre Para as pessoas Se elas quiserem Ter o autoresponder Queiram também Ter a página de vendas A página de captura Então essa ferramenta Além de ser português Que muitas das ferramentas Que tem por aí Elas são estrangeiras E você tem que saber Um pouco mais Ter um pouco mais De conhecimento De inglês Essa ferramenta Lead Lovers Ele oferece para você Além de ser português A criação de páginas De captura Página de vendas Mini blog Mini sites No caso Para você criar Para poder fazer Diversos mini sites Para poder vender Os produtos Outra coisa também É o autoresponder Que você pode estar Vinculando diversos Diversos e-mails Para você criar Diversos funis também Para você estar criando Na sua estratégia Então eu tenho Muitos funis criados Dentro dessa plataforma Então é uma plataforma Completa mesmo Eu sempre falo Pessoal Se vocês quiserem Uma plataforma De autoresponder Adquira o Lead Lovers Porque é uma ferramenta Fenomenal Que você pode estar adquirindo Bom pessoal É isso aí Se vocês queiram Então aproveitar Essas promoções Da Black Friday Que está tendo No marketing digital Aproveite que é esse momento Para você estar Adquirindo os cursos Os treinamentos Ferramentas Para você estar Trabalhando no marketing digital Então se você fala Que não tem dinheiro Para poder estar investindo Está aí o desconto Então para vocês Que queiram trabalhar Com marketing digital Ou está começando E não sabem Qual começar Esse daqui É o que eu indico Para vocês Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês E que vocês aproveitem Esses valores Que eu não sei até quando Eles vão deixar Essas promoções Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau